Morpho! Morph em um caneiro! Morpho! Morph em um elefante! Ante! Incrível! Agora, Morph em um grande anquilosauro! Ops! Ah, não! Essa era a nossa única bola, Morpho! Vamos pegá-la de volta! Morpho! Morpho em um super barco! O mar tá muito movimentado! Uou! Uou! Morpho! Morpho em um golfinho! Uh! Bem melhor! Ondas grandes não são um problema pra golfinhos! Uou! Uou! Morpho! Morpho em um submarino! Uau! Aquela onda era gigante! Morpho! Morpho em uma grande baleia! Agora você é grande demais para as ondas te machucarem! Uau! Oué! Morpho em um Netuno! O rei dos mares! Ele tá irritado! Por isso que as ondas estão violentas! Oi, Netuno! O que houve? O que está errado? Alguém me atingiu na cabeça com esta pequena pedra! Isso não é uma pedra! É a nossa bola! Então foi você! Desculpe a gente, Netuno! Foi só um acidente! Nós estávamos jogando beisebol! Beisebol? O que é isso? É um jogo! Podemos te mostrar! Você pegou! O Morpho tá fora! Tchau! 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 Tchau!